Olá, meus agentes de viagem queridos, mais uma vez estamos aqui no canal do YouTube da Aurinter sempre trazendo uma novidade para você, agente de viagem, e vale lembrar que a Aurinter é 100% você agente de viagem, nascemos assim, somos assim, são 30 anos, 31 anos para dizer que a gente completou o aniversário recentemente, cuidando de você agente de viagem, sempre olhando para você agente, seja com promoções, ações, incentivos, trazendo algo sempre diferenciado para você agente de viagem. Gostaria de pedir um favor, se você ainda não é inscrito no canal aqui do YouTube, nos ajude a chegar a nossa marca aí, crescendo cada vez mais com você agente, então se inscreva no canal, dê aquele joinha para poder compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Meu muito obrigado por estar aqui conosco, você vai fazer uma viagem muito bacana, você já viram aí né, Coruvo, o Safari Camp do Jalapão. Eu sou Daniel Fermino, estou aqui em nome da Aurinter para a gente trazer um conteúdo de primeira para você, esse produto que você agente de viagem nos pediu muito, e eu estou aqui com o especialista, uma pessoa que conhece muito, que sabe tudo, que vai tirar todas as dúvidas, e se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que nós iremos responder para vocês, tá bom? Vamos lá, Breno, seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui conosco no canal do YouTube da Aurinter, nessas plataformas digitais que a Aurinter tá, a gente tá aqui no YouTube, pra você saber, no Spotify, a gente tem em todo lugar, no Facebook, Instagram, sempre trazendo conteúdo para a gente de viagem poder ofertar para o seu cliente. Breno, é uma alegria ter você, seja bem-vindo, e é com você, meu amigo, vamos aqui bater um papo gostoso, diferenciado, sobre esse Safari lá no Jalapão, com a Coruvo, é com você, meu amigo. Legal, bom, primeiro obrigado, Daniel, pelo convite, pela parceria aí da Aurinter, né, de muitos anos aí com a Coruvo, e ajudando a gente a operar e a divulgar, né, esse destino tão ímpar, né, e particular, com uma experiência incrível que é a Coruvo Safari Camp, tá? Bom, eu trabalhei muitos anos aí nas operadoras e produtos, depois abri a Eco Representações, e hoje eu represento a Coruvo Safari Camp lá no Jalapão, os hotéis Jumas na Amazônia, e a PTP Mundo Maia na Guatemala, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Jalapão, sobre o destino, sobre a nossa estrutura ali de Safari Camp, sobre essa experiência que é a única, né, no Brasil, tanto do Safari Camp, como o nosso Overland, que é o caminhão 4x4. Bom, eu gosto de falar primeiro um pouquinho, né, todo mundo pergunta, sobre o Jalapão, e a gente gosta de mostrar um pouquinho, né, como que você chega, então, normalmente a gente voa até Palmas, né, e dali de Palmas a gente tem ali, em média, uns 300 quilômetros para chegar até o Parque Estadual do Jalapão. Então, eu gosto de mostrar um pouquinho o mapinha, exatamente, né, para mostrar ali o ponto de chegada aqui em Palmas, né, que primeiro já é um destino que não é onde tem um aéreo caro, ele é um aéreo, né, particularmente barato, tá, antes da pandemia a gente chegava a achar até por 400 reais e de volta, mas hoje em média de 600, 800 reais é o que custa uma passagem de ir de volta para Palmas, tá. Bom, então, chegando em Palmas ali, para que as pessoas entendam o porquê também, né, o Jalapão não é um destino que você consegue passar o final de semana em Palmas e ir lá conhecer, exatamente pelas grandes distâncias que a gente percorre para chegar no Jalapão. E até mesmo porque as pessoas acham que o Jalapão está no Tocantins todo, e na verdade, não, né, ele se resume aqui a esse trecho aqui que está escrito Parque Estadual do Jalapão, né, e que está a 300 quilômetros de Palmas, então já, essa distância já explica o porquê que a gente coloca a primeira pernoite em Palmas, né, e a última pernoite também, para que os passageiros, né, os viajantes consigam chegar com tranquilidade em Palmas, dia seguinte saia e faça em formato de passeio, né, esse trecho todo aqui, até o Parque Estadual do Jalapão, e no retorno a mesma coisa, chegue com tranquilidade para que depois ele consiga retornar ali para o seu destino, sem ter perigo de perder o seu voo, né. Fora isso, a gente gosta de explicar exatamente essa grande distância, então de Palmas até Ponte Alta aqui, que é o meio do caminho, é tudo asfaltado, e a partir de Ponte Alta até o Safari Camp, a gente acaba pegando a estrada de terra, e é uma estrada que é conhecida por causa de uma prova, né, dos carros 4x4, que é o Rally dos Sertões, né, então, para que vocês entendam, é o pior trecho do Rally dos Sertões, e além disso, não pega sinal de celular, a pessoa realmente que for por conta, tem que ter um carro preparado, tem que saber desatolar, tem que saber de mecânica, tem que ter equipamentos por GPS, então, realmente, para que as pessoas entendam o porquê que não é fácil, além de passar o final de semana, fazer também por conta, tá, então, realmente, a gente indica que façam com empresas especializadas e que já estão acostumados ali com o trecho, tá. Então, até Ponte Alta aqui, mais uma vez, é o ponto da metade, onde normalmente a gente para para almoço, né, e depois de Ponte Alta, a gente vai parando em alguns atrativos, parando para algumas fotos panorâmicas, até chegar no Safari Camp, tá. Então, hoje, a gente está numa área de proteção ambiental, que fica entre o Paracital do Jalapão e a Estação Ecológica da Serra Geral, e aí, para que vocês entendam um pouquinho da história da Corugo, a Luciana e... o Luciano e a Cintia, né, foram para a África, fizeram um Safari Camp, ficaram encantados pela experiência e decidiram trazer essa experiência para o Brasil, isso foi em 1991, mais ou menos, e desde então eles começaram a procurar, em 2000 eles acharam aqui essa região do Jalapão, ficaram apaixonados e acharam que caía como uma luva, né, para eles inserirem essa experiência, né, do Safari Camp aqui no Brasil. Então, para que vocês entendam, né, até a gente fala que normalmente as pessoas, quando você fala Safari Camp, eles pensam em camping, e na verdade não tem nada a ver, tá, então as pessoas acham que vão entrar ajoelhado numa barraca, vão dormir no saco de dormir, vão tomar banho de canequinha no rio e vão ter que ir no banheiro no meio do mato, e não é nada disso, um Safari Camp, ele tem a mesma estrutura, tá, de uma pousada, com todo o conforto e charme, claro, você não tem luxo, tá, no destino, não é um destino do Jalapão em si, não é um destino que tenha hospedagens luxuosas, tá, exatamente por essa distância e tudo mais, então hoje a Coruba é a melhor estrutura da hoteleira que tem aqui no Jalapão, além, né, de melhor experiência, com o Safari Camp Overland, né, e fora isso, por a gente ter esse ponto estratégico aqui, né, próximo do parque, a gente consegue, né, sair e voltar, né, para a estrutura todos os dias, duas vezes, para que a gente faça os passeios, né, e fora isso, a gente consegue atingir os pontos mais extremos do parque, né, sempre visando essa parte, né, de ter uma experiência totalmente intimista e privativa, só do grupo ali, né, sem muitas pessoas, então realmente é uma experiência muito diferente, tá? E aí... Ô, Breno, aproveitando aqui essa oportunidade, até para colocar, então, uma particularidade que eu acho que é importante reforçar, que os aninhos de vés que estão nos acompanhando aqui, que você ficar com a Coruba, na hospedagem, no Jalapão, de uma forma mais confortável em questão de hospedagem, você colocou muito bem, a gente está falando de luxo, mas bem acomodado, melhor que para ir pousado, custa um pouquinho a mais em determinado momento, e você já colocou, eu gostei muito, um atrativo que o aéreo já é barato, vale a pena o investimento na hospedagem, né, Breno? Acho que é importante a gente frisar isso, tem uma preocupação nessa entrega, e eu gostei muito quando você colocou a referência do camper para um safari, que é totalmente diferente. Você consegue dar uma reforçada nisso? Acho que é importante chamar atenção para isso. Sim, eu vou até mostrar algumas fotos mais para frente, mas até que para as pessoas entendam, né, hoje, o safari camp, que é a experiência que a gente oferece, foi o campeão de vendas aí nessa pandemia, né, as pessoas se sentem muito protegidas ali, confortáveis de ir para um local que realmente você está isolado de tudo e de todos, né, você tem no máximo ali 30 pessoas, né, no safari camp, e ali a gente não tem realmente nada em volta, a gente está totalmente isolado. Então, nessa, para vocês terem uma ideia, a gente voltou ao normal de vendas desde 2020, metade de 2020, a gente já tinha voltado ao normal de vendas, a gente foi o campeão aí de lives, de treinamentos online, né, porque as pessoas realmente se encantaram com o destino, e viram que ali eles cobriam menos risco, né, Então, acho que tudo isso vale muito a pena, exatamente, né, porque a gente, além da experiência, né, de você estar se desligando, a gente brinca que é uma parte que você faz, né, você reavalia os seus valores, né, e até os pais que levam os filhos falam que foi a melhor, o melhor valor que eles poderiam agregar ali na vida deles, né, Então, na verdade, o que acontece? Você vai para um local que você está totalmente isolado, você esquece de computador, esquece de celular, esquece de tudo, né, e realmente volta um pouquinho ali para dentro de você, e reavalia, né, o que realmente é importante, tanto que muitas pessoas retornam, e depois querem levar os familiares, porque realmente foi uma experiência transformadora na vida deles também, tá? Então, acho que, além disso, tudo é o que vale a pena. E aí, a partir de 2020, a gente começou, em janeiro de 2020, a gente começou a fazer a extensão para a Estação Ecológica da Serra Geral, porque as pessoas perguntavam por que a gente não fazia a Lagoa do Japonês e a Pedra Apurada, e a gente explicava que estava aqui na Estação Ecológica da Serra Geral, então, a gente começou a operar a extensão. Então, no penúltimo dia, quando todo mundo retorna para Palmas, quem for fazer a extensão, para aqui em Palmas, a gente tem uma pousada que a gente arrendou, tá? Eles pernoitam, dia seguinte, eles vão para a Estação Ecológica da Serra Geral, fazem a Pedra Apurada e a Lagoa do Japonês, retorna aqui para a Ponte Alta, pernoitam mais uma vez, e dia seguinte, eles vão direto para Palmas, para o aeroporto. Claro, quem for fazer a extensão, a gente pede, né, que coloquem nos voos mais à tarde, ou no final da tarde, para que eles consigam retornar tranquilamente, sem ter que madrugar, para chegar aqui em Palmas, tá? E quem não for fazer a extensão, nesse dia retorna direto para Palmas, e dia seguinte vai direto para o seu destino. Então, hoje a gente tem o roteiro de cinco, seis noites aqui no Parque Estadual do Jalapão, e dentro desses dois roteiros, a gente consegue ainda incluir a extensão, tanto no de cinco noites, ou no seis noites, porque sempre no retorno a gente para aqui em Ponte Alta. E aí a gente tem uma novidade, né, que a partir de julho desse ano, a gente vai começar a operar o nosso Safari Camp aqui na Estação Ecológica da Serra Geral, tá? E aí quando tiver todos os detalhes, os roteiros novos e tudo mais, a Oriinter vai com certeza aí passar para vocês, né, toda essa informação, a gente pode até fazer aí um novo treinamento só de Estação Ecológica da Serra Geral, tá? Então, hoje a gente diz que a gente tem a melhor, os roteiros mais completos, a melhor estrutura hoteleira, tá? E as melhores experiências, exatamente por causa do nosso Overland, pelo nosso atendimento, e pela essência, né, de você fazer uma viagem totalmente privativa, né, sempre fazendo em locais, né, e até no próprio Parque Estadual do Jalapão, a gente foge de locais que já estão muito, com muita visitação, então a gente tenta sempre levar em locais totalmente privativos e sós, livres ali, né, só para o nosso grupo, então acho que tudo isso faz muita diferença, né, não só na qualidade da informação, dos equipamentos, do meio de hospedagem, da experiência, então acho que tudo isso torna uma experiência única aí no Brasil que não existe, né, então, mais uma vez, Safari Camp e Overland, o único lugar no Brasil que utiliza esse tipo de equipamento, né, de essa infraestrutura hoteleira, é só o Jalapão. E aí, como o Daniel disse também, é um destino que você já paga tudo, né, então já está tudo incluso, tem pensão completa, tem a hospedagem, tem os trânsito, os passeios, tudo incluso, então, além de tudo, né, do passageiro se sentir mais confortável de ir para um lugar mais isolado nesse momento de pandemia, ele já paga tudo, já está tudo parcelado, e o máximo que ele vai gastar mais é só de bebida, e caso ele queira comprar algum artesanato, alguma lembrancinha ali do Jalapão, tá? Bom, então, esse aqui é o nosso, é o nosso Safari Camp, né, onde a gente está localizado ali a 300 quilômetros de Palmas, na beira do Rio Novo, então aqui são as tendas, que estão todas espalhadas aqui, né, nessa região, depois a gente tem a nossa casa de banho, o refeitório, nessa área aqui descampada, a gente faz normalmente uma fogueira, para que todo mundo faça interação à noite, né, e troque um pouquinho de experiência do que eles vivenciaram ali no dia, mas também, trocam também experiências de vida, né, e acabam até criando grupos de viagens para fazerem outros destinos depois, tá? E aí, claro, quem quiser pode ficar tomando banho de Rio, que é super tranquilo, né, tomar um banho de Rio, a gente tem uma paranha privativa, e realmente vocês podem ver que a gente está totalmente isolado de tudo e de todos, e realmente a pessoa consegue fazer uma imersão ali, né, com ela mesma, nesse tempo que ela tem desligado de tudo e de todos. Bom, Bruno, posso pedir um favor para você, você retorna na imagem anterior aqui, porque ela ficou mais nítida, ela demorou um pouquinho para ficar nítida, que eu queria que você repassasse só de novo aqui para a gente marcar bem, que agora ela está bem nítida, pô, a gente vai ficar nos acompanhando aqui no canal do YouTube ou qualquer rede social da Uninter, com o link que está trazendo aqui para o YouTube. Reforça para nós aí, agora que bem nítido, acho que é importante essas dicas. Essas aqui são as tendas, né, que são esses telhadinhos verdes, né, depois aqui do lado a gente tem a casa de banho, então a casa de banho, até para vocês entenderem, é para a gente ter uma melhor, né, a gente até poderia fazer dentro das tendas, mas a gente fez fora, exatamente porque para a gente ter uma melhor vazão de água e melhor aquecimento com as placas solares, a gente fez duas casas de banho, uma masculina, outra feminina, cada casa de banho tem quatro boxes ali, né, e aí as pessoas também, principalmente para as mulheres que gostam de levar shampoo, condicionador, pente e tudo mais, tem ali todo o espaço para se trocar, para tomar seu banho confortável, tranquilamente, e aí as pessoas até perguntam, né, nossa, são 30 pessoas, não dá fila, não dá fila, exatamente porque quando a gente retorna ainda não está escuro, as pessoas vão tomar seu banho de rio, algumas vão no nosso redário, outros vão tomar um drink ou comer algum, alguma coisa ali no refeitório antes do jantar, né, então cada um vai no seu tempo e não tem fila, é super tranquilo, tá, e aí eu vou mostrar um pouquinho das nossas tendas, então hoje nós temos 15 tendas, tá, todas elas duplas, duas delas a gente consegue transformar em quádruplas, exatamente porque a gente recebe muitas famílias, né, com os filhos, então a gente, duas delas a gente consegue transformar em quádrupla, e mais sempre com o máximo de 30 pessoas dentro do nosso safari quente, tá, então, vocês verem, ela tem, né, a ventilação cruzada em cima, dos lados, na frente, atrás, né, é super ventilada, vocês podem ver que tem até um cobertor, as pessoas perguntam, né, porque durante o dia o jalapão são 35 graus, né, e à noite as temperaturas caem, né, então elas vão aí de 24 até 8 graus, dependendo da época, né, porque a gente tem duas épocas aqui no jalapão, uma é a de chuva, que é de novembro a abril, e outra de seca, que é de maio a outubro, tá, o que que diferencia uma época da outra? A única coisa é que o cerrado fica um pouquinho mais verde na época de chuva, e na época de seca, ele fica um pouquinho mais seca, tá, então, é... Ô, Breno, vou te botar uma situação difícil, a gente já estava se perguntando, qual que é a melhor época para ir, então, entre esses períodos? Você já respondeu, então, que só tem a diferençazinha aí, simples, né, não tem uma melhor ou uma pior, sempre é bom ir para o jalapão com essa estrutura, né, que você colocou aqui com as tendas aí que você está demonstrando. Exatamente, principalmente porque também na época de chuva, é uma pancada de chuva que nem no Nordeste, e já abre o sol de novo, então o pessoal às vezes até gosta porque fica mais fresquinho, tá, então é super tranquilo, é... e a mesma coisa, por ser uma região que é cerrado como o Pantanal, não tem tanto bicho como o Pantanal. Uma, você não... quando você quer avistar alguns animais, realmente tem que ser o Pantanal, que é a nossa África brasileira, né, no jalapão o máximo que você vê é mais as aves, tá, você vê muito pouco mamífero, e também não tem tanto pernilongo como no Pantanal, tá, você passa um pouquinho de repelente, é super tranquilo, tanto na época de chuva quanto na de seca, tá, claro, na de chuva tem um pouquinho mais de pernilongo, mas não é nada demais, você passa o repelente, já resolve, é super tranquilo, tá, então as tendas estão todas em cima de um deck, né, exatamente para não entrar areia, por causa dos bichos, mais uma vez frisando, não tem muito bicho ali, é super tranquilo, tá, e além disso, as temperaturas, então, né, na época de chuva, para vocês terem uma ideia, vai de 20 até 8 graus, e na época de seca, vai de 20 até 24 graus, tá, então é super fresco, a gente fala que tem o ar condicionado natural ali do jalapão, e fora isso, como a gente está na frente do Rio Novo, vem aquela brisinha ali do rio, é super tranquilo para dormir, né, e fora isso, tem a ventilação, as camas são suspensas, dá tanto para fazer o double twin quanto o casal, tá, então é super tranquilo, e dentro a gente tem o lavabo e o vaso também dentro, tá, então, mais uma vez frisando, são no máximo 30 pessoas, então, mais uma vez, para mostrar a exclusividade que a gente tem aqui no Safari Camp, então, à noite, todo mundo pergunta o que tem para fazer, a gente fala que além da fogueira, beber um vinho, né, e trocar a experiência ali do dia e de vida, você pode ir no nosso redário também, para ver as estrelas, ouvir um pouquinho do som da natureza, e dormir cedo para o dia seguinte a gente fazer os nossos passeios, tá, bom, e aí todo mundo pergunta quem que é o perfil do passageiro que vai para o Jalapão, tá, então, hoje a gente fala que não, todo mundo acha que precisa ser aventureiro, ter um bom preparo físico e tudo mais, e na verdade, é totalmente o oposto, né, então, acho que a mesma impressão que eles têm na hora que você já fala o Safari Camp, que eles vão para um camping, na hora que você fala que é um Safari Camp no Jalapão, em que ele vai ficar isolado, a pessoa acha que ele vai fazer quase um no limite, né, que ele vai ter que fazer uma sobrevivência na selva, e na verdade não é isso, é super tranquilo, tá, o único passageiro que a gente não indica aí para o Jalapão é quem tem um problema crônico, tá, de coluna, porque a gente anda a grandes distâncias em estradas de terra e saculeja demais, então, quem tem problema crônico, a gente não indica, tirando isso, qualquer pessoa pode ir, tá, exatamente porque o grau de dificuldade dos passeios são baixíssimos, tá, a gente recebe muitos grupos de terceira idade, tá, o único passeio que a gente tem, que é o mirante da Serra do Espírito Santo, que é o que fica no nosso roteiro maior de seis noites ou trilhas e praias, a gente tem oito quilômetros de caminhada e oitocentos metros de subida íngreme, tá, mas caso o passageiro queira fazer esse roteiro maior e não queira fazer a caminhada, não tem problema, ele pode ficar descansando ali na nossa infraestrutura do Safari Camp, ou fazer alguma atividade ali no entorno, ou ele pode ir até o mirante, fazer uma caminhada na base e esperar o pessoal subir e descer sem problema nenhum, então, é o único, tá, passeio que tem o maior grau de dificuldade, todos os outros, o caminhão chega quase a 500 metros ali do atrativo, é tudo plano e é super tranquilo, tá, então não exige um preparo físico bom ou que você tenha um grande grau de dificuldade ali nas caminhadas, nada disso, é super tranquilo, então qualquer pessoa pode ir, inclusive crianças, tá, então hoje o nosso perfil são 60% de mulheres, 40% de homens, a gente é o destino, né, por a gente fazer o compartilhamento das tendas, a gente é o destino que virou campeão, né, de receber os passageiros singles, por quê? Quando o passageiro, né, chega pra você e faz aquela perguntinha básica, ah, eu tô indo viajar sozinho, não consegui ninguém dar pra minha família pra ir viajar comigo, qual o destino que eu vou gastar menos indo sozinho? E aí todo mundo lembra, né, da Corugo, exatamente por causa do compartilhamento, então a partir do momento que o seu viajante aceitou a compartilhar a tenda com alguém do mesmo sexo ali, esse risco, né, de não achar é da Corugo, tá, então a partir do momento que o seu viajante, o seu passageiro decidiu que ele quer compartilhar, ele já é automaticamente garantido que ele vai pagar o valor de duplo, tá, e aí tem as três situações, né, uma, o passageiro que realmente quer ficar sozinho, ele paga 50% a mais do valor do duplo, caso ele queira compartilhar, ele vai pagar o valor do duplo, né, e caso a gente não consiga alguém pra compartilhar a tenda com ele, aí a gente brinca que a situação da sorte, ele vai ficar sozinho na tenda e ainda vai pagar o valor de, continuar pagando o valor de duplo, tá, as pessoas adoram compartilhar exatamente porque não querem, querem alguém pra conversar, alguém, né, pra compartilhar ali aqui os momentos, então acabam virando amigos até de viagem depois, né, e aí por isso que a gente recebe principalmente 60% de mulheres, 40% de homens, né, classe A e B, as crianças, a gente limitou a partir dos 8 anos porque a gente já recebeu crianças menores e aí a gente teve problema, então a gente preferiu limitar a partir dos 8 anos que já entende, né, quando não tem internet, enfim, sabe, já brincar sozinho e tudo mais, e os adultos em média a gente recebe de 35 a 65 anos, né, e aí mais uma vez a gente recebe muitos grupos de terceira idade, tá, então esse é o perfil do passageiro que vai pro jalapão. Bom, uma outra experiência além do safari camp, das tendas, da estrutura que a gente tem é o Overland, que é o caminhão 4x4, que também é o único aqui no Brasil, né, feito pela Corugo, não tem nenhum outro destino que usa caminhão 4x4, a gente transformou o interior da caçamba, né, do caminhão como interior de um ônibus, então com os assentos, tá, não tem o ar condicionado, tá, e não tem banheiro, tá, dentro do caminhão. Mas é super tranquilo, a gente faz a parada ali em Ponte Alta também, né, e aí as pessoas podem ir no banheiro e depois a gente segue, e aí caso precise ir no banheiro, aí já até falo, né, pro pessoal, é, precisa ir no banheiro, aí realmente é no meio do mato ali, não tem problema, a gente fala que dá coruba ainda, a gente tem um plus, que a gente dá o lencinho umedecido, e é, e, mas não tenho nenhum problema, as pessoas normalmente vão lá em Ponte Alta e aguentam ir até o safari camp, tá, é super tranquilo. Bom, então esse daí é um diferencial, depois a gente tem as nossas programações, então mais uma vez, o trilho e praia que é o nosso roteiro maior, que é de sete dias, seis noites, saem às sextas, retornam às quintas, depois o essencial que é de seis dias, cinco noites, saem às terças e retornam aos domingos, tá, a diferença desses dois roteiros é só o passeio do Mirante do Espírito Santo, que é o passeio que tem o maior grau de dificuldade, tá, é a única diferença que tem de um pro outro, tá, então são duas pernoites em Palmas com café da manhã, tá, e depois quatro noites ou três noites, né, dependendo se é o trilho ou praia, são quatro noites lá no safari camp e o essencial são três noites com pensão completa, tá, mais uma vez, não inclui as refeições em Palmas, tá, só no safari camp. E aí a gente, pra esses dois roteiros, a gente consegue incluir ainda a extensão pra Serras Gerais, que são mais três dias, tá, e aí eu falo que vale muito a pena incluir, principalmente se o passageiro tiver, né, mais três dias, exatamente porque ele já tá gastando um aéreo e vai conhecer a região completa, tá, e aí em média esse opcional, essa extensão custa R$ 800,00 a mais, então não é um valor exorbitante, ele pode também parcelar ali junto com o restante do valor do pacote, tá? Bom, então hoje a gente tem o nosso refeitório, né, que é grande, na verdade, aí todo mundo pergunta, né, com a pandemia, o que a gente fez, alterou, a gente não teve que diminuir o número de pessoas, porque a gente já não era massivo, já tinha no máximo 30 pessoas, né, o refeitório é grande, então a gente conseguiu espaçar mais ainda, né, o espaço, para as pessoas terem a distância correta, né, a única coisa que a gente pede é a máscara, né, dentro do caminhão, que era a única coisa que a gente não conseguia manter a distância correta, mas super tranquilo, tá, e aí a gente tem o café da manhã, o almoço e janta, incluso, tá, e dentro desse café da manhã, o almoço e janta, já tá incluso a água, que a gente tem um filtro que fica 24 horas para os passageiros, a gente leva também para os passeios água, então é, eles podem tomar ali tranquilamente, e um suco que tá incluso também no almoço e na janta, tá, fora isso, caso o passageiro não queira tomar água do filtro, a gente tem água de garrafinha para vender, cerveja, caipirinha e caipirosca, tá, que é super, é acessível, não é um preço exorbitante, para vocês terem uma ideia, a água é 5, o refrigerante é 8, a cerveja é 10, a caipirinha é 12, e a caipirosca 15, é mais ou menos o que a gente paga aqui em São Paulo, é super tranquilo, e caso o passageiro tenha alguma restrição, tá, tem que ser falado com antecedência, por quê? Depois que a gente saiu de Palmas, a gente não tem como comprar mais nada, tá, então caso o passageiro tenha restrição ali, seja vegetariano, vegano, ou tenha intolerância à lactose e à glúten, avisa a gente com antecedência para a gente verificar um cardápio específico para o passageiro, da mesma forma a bebida, tá, meu passageiro não toma nem cerveja, nem caipirinha, nem caipirosca, ele toma gin, toma vinho ou uísque, não tem problema, a gente tem um problema lá em Palmas, que a gente não tem diversidade de marcas, tá, ali de produtos, então caso o passageiro queira levar o seu vinho, o seu uísque, o seu gin, a gente não cobra rolha, não cobra nada, o passageiro pode levar tranquilamente, que a gente gela, serve, a única coisa é que em Palmas realmente esses três produtos a gente não acha diversidade de marcas, tá, e mesma coisa se tiver intolerância à lactose e ao glúten, ele que tiver alguma marca de farinha, de arroz ou de leite, enfim, que ele tome, fala para a gente, se a gente não achar, a gente também abre para que o passageiro traga para que a gente possa fazer todo o menu ali, o cardápio para ele, específico, tá, e servir ele sem problema nenhum, tá, bom, aí depois a gente tem, ficou alguma dúvida Daniel? Não, muito legal também, bem claro, eu acho que legal, a ideia da rolha, você falou que vocês não cobram, de poder levar o vinho, a bebida dele, importante reforçar a parte da alimentação, então você, a gente vê, está vendendo o produto, o cliente é uma observação, eu já falo com o seu atendente da orienta, com o seu executivo, para que a gente documente a corubo, desde do ato da compra, para que não tenha nenhuma dificuldade ou algo nesse sentido, muito legal, Bruno, tá gostoso de, de ouvir e de entender, você está aí cobrindo tudo, qualquer coisa eu te pergunto, a gente faz um resumão no final, bacana, agora o que levar, é a dúvida de todo mundo, né, é a dúvida de todo mundo, exatamente, o que eu levo para um safari quente, na verdade você vai levar tudo que você levaria para uma viagem normal, pessoal, tá, única coisa que a gente pede a mais e que aí cai um problema que a gente tem palmas, até hoje a gente não conseguiu em 20 anos uma lavanderia que fizesse a lavagem de todas as roupas de cama e de banho, então a gente pede para que o passageiro leve uma toalha de banho e uma toalha de passeio, tá, e claro, a roupa de cama está toda inclusa, tá, então a gente pede para levar a toalha de banho e uma de passeio, lanterna, que normalmente o celular já tem, a gente tem as lâmpadas de LED tanto nas tendas como em toda a parte ali que a gente tem do nosso safari quente, mas às vezes as pessoas ficam com medo ali em uma parte um pouquinho mais escura, então a gente pede para levar uma lanterna, croque, papete ou tênis leve para a canoagem, tá, e aí também serve para as partes dos fervedores, das cachoeiras, do banho de rio também, ajuda bastante, repelente, como eu disse, tem pouco bicho, pouco pernilongo, a gente brinca para quem já foi para a Ilha Bela, ali no Jalapão não tem nada praticamente de pernilongo, protetor solar como são 35 graus todos os dias ali tem que levar o protetor solar, tênis para caminhada, calça leve também para caminhada, como a gente está num cerrado, tem muita planta que corta, então é bom sempre estar de calça ali para não ter nenhum risco ali de corte na perna, tá, depois camiseta de manga comprida mais comum protetor solar, sunga, biquíni, óculos escuros e artigos de higiene pessoal ou medicamentos pessoal, né, então, caso a pessoa esqueça alguma coisa, a gente dá uma outra dica, para tentar colocar sempre o passageiro no primeiro voo chegando em Palmas, porque caso ele esqueça qualquer um desses itens, ele tem tempo hábil de comprar, né, ali em Palmas e levar para o safari camp, porque mais uma vez, depois que a gente saiu de Palmas, não tem como comprar mais nada, tá, a gente não acha supermercado, não acha nada ali no caminho, realmente eles vão estar isolados de todos e de todos, tá, e caso o passageiro chegue no voo mais tarde também, aí já vai estar tudo fechado, ele não consegue comprar, e fora isso, é uma proteção também com as companhias aéreas que estão mudando muito os voos, caso ele quiser mudar, vai mudar para um voo ou à tarde ou à noite, mas pelo menos ele chega naquele dia, porque caso ele perca esse primeiro dia de chegada em Palmas e chegue só no dia seguinte, ele vai perder o trânsito lá para o safari camp, aí ele vai ter que pagar mil e duzentos reais de trânsito privativo, não vai querer, enfim, aí vai ter que fazer toda a troca e aí dá mais trabalho ali para vocês, tá? Bom, fora isso, tem essa parte importante que acho que todo mundo, né, hoje com o mercado da forma que está, todo mundo pergunta, ah, e se eu comprar direto com vocês, eu tenho um valor melhor? Não, não tem exatamente porque a Corubo preza muito, né, a sua parceria com as operadoras, com a Orinter, que é a nossa grande parceira, então o que a gente fala? Quando você entra, né, no nosso site que tem todas as informações do Jalapão, do Safari Camp, dos atrativos, tem ali o Compre Online, o Compre Online só vai servir para vocês como uma ferramenta de consulta, né, para que vocês consigam ver todas as datas de saídas, né, e ver se tem a disponibilidade, e o valor vai ser sempre o mesmo, tá? O valor que a Orinter vai cobrar de vocês é o mesmo que está aqui no nosso site, tá? Então se o passageiro chegar e falar ah, consegui um preço diferente, eu estou com uma diferença de 300, 15 reais, pode chamar ele de mentiroso porque não tem, tá? A única coisa que pode ter diferença aí no valor do pacote, né, vai ser o aéreo ou o seguro viagem. O valor do terrestre é o mesmo para todo mundo, tá? Então esse valor que já está ali no nosso site é o valor que a Orinter vai comprar de vocês e aí vem a parte, né, de por que é melhor comprar com a Orinter, porque a Orinter vai te dar um comissionamento melhor, a gente não dá um comissionamento bom e também não parcela ali, a gente parcela em o máximo 5, né, e a Orinter normalmente parcela em até 10, então assim, vocês têm o melhor parcelamento, vocês têm o atendimento e tem um outro diferencial, a Orinter tem o login e a senha para fazer a reserva online e aí se você tiver com o seu passageiro na sua mesa é só se ligar, né, para a Orinter, pedir já para eles reservarem a data que você quer, ele já confirma para você, você recebe do passageiro e já tem a confirmação automática ali e não deixa o passageiro pensar ou sair da mesa sem fazer o pagamento, tá? Então serve como um ponto de apoio aí para vocês, né, e a Orinter já tem, né, o login e a senha para já fazer a reserva online, já reservar para vocês e já confirmar automaticamente na hora ali, rapidinho, para que vocês consigam receber do passageiro, tá? Então, caso vocês tenham qualquer dúvida também sobre o destino, sobre o safari campers, atrativos, day by day, está tudo aí no site também para que vocês possam acompanhar na hora que estiver atendendo, tá? É um material de apoio aí para vocês também e claro, se tiver dúvida, vocês podem entrar em contato com a Orinter que eles têm todas as informações, tá? Então, mais uma vez, né, só frisando que é uma experiência única, diferenciada, que não existe no Brasil, tá? Só a Corugo mesmo faz, a gente não tem nenhum outro destino que passa, então realmente é um destino que é para você realmente se retornar ali para o interior seu mesmo ali, para ter uma vivência com você mesmo ali durante alguns dias, isolado de tudo e de todo, sem celular, sem nada para te distrair, fazendo você refletir na sua vida, fazendo você até rever seus valores, né, do que realmente é importante e realmente as pessoas ficam encantadas ali, né, com essa experiência e com a infraestrutura que a gente oferece, né, mesmo explicando como é o Safari Camp, as pessoas vão com a expectativa baixa e quando chegam lá eles ficam realmente encantados e depois querem levar a família inteira e tudo mais, tá? Bom, eu vou passar com vocês agora só a nossa parte do Day by Day para que vocês entendam um pouquinho e depois vou mostrar só um pouquinho do nosso vídeo institucional que o Daniel vai disponibilizar para vocês, né, para que vocês vejam exatamente esse Day by Day, né, com com imagens, tá? Então, deixa eu só... Tá aparecendo aí para vocês, Daniel? Partilhou sim, tá aparecendo. Legal. Bom, então, é o seguinte, eu vou falar do pacote trilhas e praias, né, que é o maior, né, que é o de seis noites, que tem o mirante do Espírito Santo, né, que é o roteiro maior. Então, no primeiro dia, como eu disse, tentar fazer com que o passageiro chegue, chegue nos primeiros voos, né, então ele é recepcionado já pelo nosso Overland, com a nossa equipe, né, e é levado até o hotel pousado de Geraçóis, que fica a 28 quilômetros ali de Palmas, né, e aí ele já é dado todo o briefing, né, para o passageiro do que ele vai vivenciar, se eles passam ali, se eles esqueceram alguma coisa ou não, caso eles precisem, eles indicam onde eles podem comprar, e aí também quem vai compartilhar a tenda, é, conhece a pessoa com quem ele vai compartilhar o apartamento ali em Palmas também. E aí, mais uma vez, não tem, né, a... não tem o almoço nem janta incluso, só o café da manhã aqui em Palmas, tá, então eles pernoitam para o dia seguinte, às sete e meia da manhã, sair em sentido ao Jalapão, tá, então ali eles fazem os primeiros 180 quilômetros, né, até Ponte Alta, que é metade do caminho, é tudo asfaltado, ali eles param para o almoço, né, depois dá um tempo para todo mundo ir no banheiro, enfim, dá uma... dá uma... uma... uma descansadinha, e aí a gente segue em sentido ao Safari Camp, que aí, a partir de Ponte Alta, né, a gente não tem mais o sinal de internet, aí os stories e as fotos do Instagram ficam para a volta, né, só vai armazenando o que você vai fazendo durante o trajeto, e aí durante esse trecho a gente para no Canyon da Sussuapara, que é o único atrativo que a gente para nesse trecho, né, e aí eles já fazem toda ali a interação, né, e conseguem fazer, aproveitar ali o Canyon da Sussuapara, tiram a foto e tudo mais, mais uma vez, a gente vai num ritmo super tranquilo, tá, sem pressa, no ritmo do grupo, no interesse do grupo, então caso todo, né, alguém queira ainda tirar uma foto, a gente espera, não tem problema nenhum, depois dali a gente continua, e aí a gente só vai fazer algumas paradas estratégicas, caso a gente veja algum animal, ou tenha um arco-íris, ou um pôr-do-sol bonito, enfim, e aí também para fazer as fotos panorâmicas da Serra da Muriçoca, da Serra Geral do Tocantins, da Serra da Jalapinha e da Serra Geral da Bahia, tá, e aí a gente vai chegar até o Safari Camp, tá, e aí vai estar o restante da nossa equipe, esperando, né, com o El Comidrink, com o drink de boas-vindas para os viajantes, e aí cada um vai ser destinado às suas tendas, né, e aí depois a gente reúne todo mundo no jantar, para ter uma conversinha mais séria, para explicar o que é uma área de proteção ambiental, né, o que pode, o que não pode, quais as regras, para que você tenha a melhor experiência ali no Safari Camp e na região, tá, aí depois do jantar, a gente assine a fogueira, todo mundo pode tomar seu drink, olhar um pouquinho, né, o céu estrelado, uma estrela cadente, tudo mais, para pernoitar e dia seguinte, fazer a primeira atividade que a gente deixa até como opcional, exatamente porque o primeiro dia a gente corre ali uma grande distância, né, em média leva de sete a oito horas, né, e aí às vezes as pessoas estão um pouco cansadas e não querem acordar muito cedo para ver o nascer do sol no nosso mirante ali do Safari Camp, tá, e ter a primeira vista ali, né, do nascer do sol, ver a Serra do Espírito Santo, né, e poder utilizar o telescópio para ver toda a região ali do Jalapão, tá, depois dessa primeira, desse primeiro, é, essa primeira atividade no mirante, né, a gente, todo mundo vai para o café da manhã, depois do café da manhã, todo mundo tem o tempo para ir no banheiro, escovar o dente, dar uma descansadinha e logo depois fazer a canoagem que é feito na frente ali da nossa infraestrutura, que é no Rio Novo, tá, é super tranquilo, não tem uma corredeira forte, né, então quem souber já manejar o caiaque vai sozinho, quem não souber vai com guia, mas é super tranquilo. Depois dali, a gente deixa o tempo ali livre para que todo mundo possa tomar o seu banho de Rio, ficar tomando um sol ali na nossa praia particular e depois é serviço do almoço, tá, depois do almoço, mais uma vez, o pessoal tem o tempo para ir no banheiro, dar uma descansadinha e à tarde a gente sai para as dunas, que é o grande cartão postal ali do Safari Camp, tá, e aí a gente retorna das dunas depois do pôr do sol, nesse retorno a gente passa pela comunidade do Rio Novo, onde você vai poder comprar algum artesanato de capim dourado, né, que é o artesanato ali da região, né, típico da região, ou comprar algum doce, um sorvete, e aí a gente retorna para o Safari Camp, tem um jantar, fogueira para ter interação de novo e a troca ali do dia e das histórias de vida de cada um e pernoita para o dia seguinte, a gente fazer a parte dos fervedouros, tá, os fervedouros, o que que acontece, a gente tem muitos fervedouros nessa região, tá, então pode ser que o seu passageiro chegue para você e fale, ah, mas por que que a Coruba não faz o fervedouro X? exatamente por quê? Alguns fervedouros já estão meio que massificados ali, né, já estão com uma estrutura maior de restaurante, já encostam muitos carros, né, para fazer a visitação e fogem do nosso propósito, né, como eu disse, a gente prioriza ali, a gente tem uma viagem mais privativa e intimista para os nossos passageiros, para o nosso grupo, né, então hoje, por a gente ter esse ponto estratégico, a gente consegue fugir e ir para pontos mais extremos ali, né, então hoje a gente tem o fervedouro do Soninho, que é exclusivo da Coruba, para vocês terem uma ideia, a gente percorre 75 quilômetros do estado de terra, tá, depois a gente, desculpa, a gente para para o banho nas águas do Rio do Sono, né, e depois a gente vai para o fervedouro da Seice e da Glorinha, tá, nesse dia a gente não retorna para o Safari Camp, a gente faz um posto avançado ali com umas tendas e faz um almoço no meio do Parque Estadual do Jalapão, tá, para nossos, para o nosso grupo ali e depois a gente continua e faz o fervedouro, a cachoeira da formiga, tá, dali a gente fica até próximo do Porto Sol, no retorno a gente passa pelo Formateiros, que aí é o único lugar que pode ser que pegue um pontinho de sinal de celular, mas a gente prefere dizer que não pega, que é muito difícil e ali eles podem comprar mais um pouco de artesanato de capim dourado, um sorvete, enfim, uma bebida, alguma coisa e aí a gente retorna para o Safari Camp, o jantar, a fogueira e pernoita para o dia seguinte a gente fazer o mirante do Espírito Santo, tá, esse daí, mais uma vez, é o passeio que a gente tem o maior grau de dificuldade, então são 8 km de caminhada e 800 metros de subida íngreme, mais uma vez, caso o passageiro não queira fazer essa caminhada não tem problema, ele pode ficar ou descansando lá no Safari Camp ou fazer alguma atividade ali no entorno ou ele pode ir até a base do mirante fazer uma caminhada ali no plano e esperar o pessoal subir e descer sem problema nenhum e fica contemplando a paisagem ali de baixo mesmo, tá, nesse dia como é um passeio que tem o maior grau de dificuldade a gente deixa como o único passeio do dia e o restante da tarde a gente deixa para que os passageiros possam desfrutar ali da estrutura do Safari Camp, tá, então depois da noite a gente tem o jantar, a fogueira e a pernoite para ser o último dia que aí é o mesmo último dia do roteiro de cinco noites também, né, pós o café da manhã a gente vai para Cachoeira da Velha que eu brinco que é a nossa mini Foz do Iguaçu ali, né, que são as cachoeiras parecem muito com Foz do Iguaçu mas em versão miniatura e depois dali a gente tem o banho na prainha da Cachoeira e aí a gente retorna toma um lanche e aí quem não for fazer a extensão vai direto para Palmas e quem for fazer a extensão para em Ponte Alta pernoita ali dia seguinte faz a Lagoa do Japonês e a Pedra Furada retorna ali para Ponte Alta pernoita na pousada que é exclusiva nossa também tá, só ficam os passageiros da Aporu desculpa e aí dia seguinte eles vão direto para Palmas tá e já pegam o seu voo e não precisam pernoitar tá e quem não vai fazer a extensão então pernoita em Palmas e dia seguinte pega o seu voo para o seu destino tá, tranquilamente e aí como eu estava dizendo a gente tem esse nosso videozinho que é o vídeo institucional que é exatamente esse vídeo tá só que é o nosso day by day só que com imagens tá então vocês conseguem mostrar para o viajante o que ele vai vivenciar com imagens né e aí tem o nosso roteirinho todo e aí o Daniel vai passar para vocês o link do nosso vídeo institucional que também serve como material de apoio para que o passageiro consiga tirar um pouquinho né de que o Safari Camp é um camping é um camping né que não é uma barraca é uma tenda né e as tendas são como se fossem um chalézinho e que ele tem toda a infraestrutura que ele teria numa pousada claro com o mínimo de conforto e charme e que ele não tem na verdade ali não vai passar nenhum perrengue e que ele vai ter todo o conforto e charme que ele precisa num local totalmente isolado né então assim é uma experiência única mais uma vez totalmente privativa intimista ali para as pessoas e que é bom frisar que os singles principalmente adoram porque acabam se juntando com o restante né de outras pessoas podem compartilhar pagar o valor de duplo né e nesse momento de pandemia também as pessoas podem se sentir cada vez mais protegidas né isoladas ali sem muitas pessoas juntas né e no meio da natureza ao ar livre o tempo todo né então acho que esse é o grande diferencial que a gente dá quando a gente realmente faz esse tipo de roteiro tá aí acho que agora a gente pode abrir para uma vamos lá vamos lá Breno eu achei bem interessante se você quiser deixar um vídeo rolando aí pode deixar pode deixar pode vai rolando o vídeo aqui a gente vai batendo só tirando alguma algumas dúvidas e fazendo um resuminho geral Breno primeiramente obrigado acho que bem esclarecedor acho que muitas dúvidas aí acabou sanando já no meio da apresentação é um produto para mim totalmente diferenciado uma coisa que você colocou aqui para mim é um dos roteiros mais completos para que você conheça o Jalapão com toda a estrutura acho que isso é importante você a gente viaja que está nos acompanhando aqui através do canal do YouTube você entender que a orienta tem essa preocupação eu indico demais fazer o roteiro do Jalapão com a Corubo primeiro por causa da estrutura da preocupação e da segurança ah mas vai acontecer alguma coisa não mas já é seguro então quando você vende para o seu cliente segurança quem busca a viagem ainda mais agora no final da pandemia na retomada você tem segurança para quem quer vivenciar encontrar uma experiência é nesse roteiro da Corubo que tem um compromisso com você agente de viagens de vender no mesmo preço sem ser mais barato então para mim isso já é um grande diferencial você não tem leilão de preço já tem um diferencial que já começa no preço com honestidade que o Breno colocou muito muito isso falando que esse produto está 100% disponível no portal da Orienter então lá no Orientrave você consegue pegar mandar o orçamento para o cliente e no ato de fechar a Orienter tem o sistema online diretamente com a Corubo que consegue comprar confirmar para você da melhor forma possível então essa também é uma dica aí Breno passando algumas coisas simplesmente 300 km de Palmas então acho que isso é legal então como que está 300 km uma coisa que você colocou muito interessante média aí de 4 horas e 32 minutos é uma média pode ser um pouco mais ou um pouco menos ali né a gente pode reforçar isso até ponte alta isso né e depois de ponte alta a gente já pega mais umas 3 horas ali até o safari camp então dá mais ou menos 7 a 8 horas de você chegar então foi o que ele foi falando esse meio do caminho tem contemplação você vive uma experiência de parada então acho que isso é muito legal como dica então a viagem já começa quando você sai de Palmas você já começa a viver essa experiência no trajeto até você chegar lá no safari outra coisa que bem legal aqui eu gostei da temperatura que o Breno colocou muito legal aí de 35 a 8 graus dependendo do período é uma média para que você tenha ideia então durante o dia 35 pode bater até 8 nos piores do mundo aí 8 graus gostei são apenas 15 acomodações então você tem essa tranquilidade também então aí no máximo 30 30 ou pouco mais pessoas dependendo do período é uma coisa bem legal pensão completa lá no safari então isso é legal no safari a pensão completa depois você pode reforçar que está incluso o que me chamou muita atenção de tudo que você falou também e eu acredito que os agentes já estamos acompanhando aqui é o público além de a gente falar de um público A e B que frequenta o que me chamou atenção 60% desse público são mulheres olha isso as mulheres dominando esse roteiro e sendo maioria aí com a força com o empoderamento da mulher e tem essa experiência essa vivência então sabe o que é bom então 60% do público que vai são mulheres e 40% homens uma coisa assim crianças são bem-vindas mas a partir dos 8 anos para que possa curtir né Bruno acho que você colocou isso exatamente a partir dos 8 anos criança é bem-vinda sim a partir dos 8 anos para que? para que ela tenha essa vivência para que ela entenda um pouco dessa experiência da natureza para que ela tenha história para contar que ela possa se divertir que ela possa brincar então acho que esse é um dos maiores entendimentos que tem o que mais você acrescentaria aí de tudo isso que a gente falou? é eu acho que é isso que você estava falando até o trecho né de ir até frisando que os 7, 8 horas é em formato de passeio por isso que a gente leva todo esse tempo também exatamente porque a gente vai parando a gente para para eles fazendo fotos se tiver um pôr do sol bonito o pessoal quer descer do caminhão quer subir na parte de cima ali acho que até esqueci de falar né no nosso Overland a gente tem um mirante então que cabem até 6 pessoas mais apertadas e 4 pessoas mais tranquilos né então durante o trajeto ali você pode subir no mirante ficar tomando ali né com ventinho na cara fazendo alguns vídeos e fotos claro que aí todo mundo pergunta pô mas são 30 pessoas e cabem só 6 mas como são 35 graus as pessoas não aguentam ficar mais do que 10, 15 minutos ali né então as pessoas vão se revezando e como a gente anda grandes distâncias as pessoas até enjoam ali de andar no mirante porque tem muita oportunidade né para fazer vídeo foto e aí mesmo que tenha e todo mundo queira a gente espera todo mundo subir todo mundo descer ali do mirante até no vídeo aí está aparecendo a pessoa ali em cima vai sempre o nosso carro de apoio então para as pessoas que né tenha ah mas eu estou indo para um lugar e se eu precisar de alguma coisa bom a gente tem as duas comunidades que ficam próximas então tem postos de saúde ali nessas comunidades né e num caso mais grave ali a gente tem um carro de apoio que pode levar a pessoa para Palmas ou então a gente tem um telefone por satélite também né num alguma coisa mais grave a gente consegue chamar é um helicóptero ali mas para que as pessoas fiquem bem tranquilas mais uma vez não tem um grau de dificuldade alto tá as caminhadas são sempre em locais planos a gente nunca teve nenhum tipo de acidente ali graças a Deus tá mas caso tenha a gente tem telefone por satélite ou caso a pessoa também não possa ficar incomunicável a gente caso enfim a família queira dar algum recado né claro urgente porque o telefone por satélite é super caro né para utilizar mas a gente tem um telefone por satélite caso a gente precise ali numa emergência ou caso alguém precise dar algum algum aviso né importante urgente enfim para a pessoa tá então é super tranquilo e as pessoas podem ficar não precisa ser aventureiro não precisa ter um grande preparo físico mais uma vez realmente a intenção é de você ter uma experiência diferenciada e sair um pouquinho né daquela rotina que a gente tem da cidade grande e desacelerar um pouquinho ali do 220 conseguir se voltar um pouquinho para dentro de você mesmo e rever os valores enfim da vida que a gente leva ali de loucura na cidade eu acho que é isso muito muito bom Bruno e estamos chegando aqui então na nossa reta final queria agradecer todos os agentes de viagem que estão conosco aí estão nos acompanhando mais uma vez peço dê aquele joinha compartilhem bote suas dúvidas aqui que nós iremos responder nos comentários pode ter certeza respondemos todos fale com o nosso executivo com o nosso vendedor com a estrutura da Orinter se você achar necessário e estaremos também disponibilizando para vocês esse material fantástico que o Breno trouxe aqui para nós Breno como estamos na nossa reta final deixe uma mensagem para o nosso agente de viagens e aí todo seu legal bom primeiro eu queria falar para o pessoal também seguir a gente lá no Instagram tanto o Safari Camp no Jalapão a Eco Representações a Orinter e tem uma coisa que eu esqueci de falar que é muito importante Daniel a gente tem a tarifa agente de viagem então durante o ano todo aí a gente disponibiliza a tarifa agente de viagem em média são 40% que a gente dá de desconto então para quem quiser conhecer até de repente a Orinter fazer uma saída com os agentes de viagem também a gente consegue uma tarifa diferenciada e a gente gosta muito que os agentes conheçam o destino em loco que faz toda a diferença depois para fazer a viagem claro o treinamento ajuda muito mas você vivenciar você fala com muito mais propriedade também então a gente convida aí todo mundo todos os agentes parceiros da Orinter quem quiser é só falar com a Orinter que eles conseguem a tarifa da agente de viagem para vocês também tá bom e agradeço uma super dica aí Blenor 40% para você agente de viagem caso queira conhecer o produto fantástico o valor acho que é uma grande oportunidade para conhecer e por que não Blenor gostei da ideia por que não te montar um Funtour aí levando alguns agentes exclusivos para que conheça para que viva essa experiência e seja um embaixador aí da Orinter desse destino bom pensar em algo assim gostei da ideia diga lá continue com você não e aí é isso acho que quem quiser acho que o Jalapão virou o destino aí desse período de pandemia e é um destino que está sendo muito procurado virou o destino do momento a gente brinca a gente não sabe acho que é por causa da gente estar realmente isolado ali mas realmente é um destino que foi bateu o recorde aí de vendas nesse período de pandemia e que caso o seu passageiro queira vir para o Jalapão pode indicar Corugo que você vai ter a qualidade não só no roteiro mas da vivência nos cuidados com o seu passageiro tá bom e caso vocês queiram ir também tem a tarifa gente não deixem de conhecer também muito legal e aí a gente está vivendo se Deus quiser logo o fim dessa pandemia é um roteiro que vai estar em moda e cada vez mais aí para quem conhece quer conhecer o Jalapão com uma experiência diferenciada com estrutura minha dica para que você não tenha nenhum desencontro com o seu cliente nenhuma falta de informação eu dou essa dica venda Corugo venda esse roteiro venda essa experiência e com a Orienter que é o nosso grande parceiro né é isso aí vou te contratar até para estar na Orienter aqui tem mais pessoas para fazer um comercial positivo para nós e a gente entende que é da parceria da amizade do relacionamento é isso que faz diferença por isso que a Orienter é 100% você a gente de viagem sempre fazendo uma novidade para você sempre pensando em você então aproveite esse roteiro do Jalapão com a Coruba e com a Orienter muito obrigado a todos logo mais se vemos por aí até a próxima um beijo no coração fique com Deus e até mais fui tchau tchau obrigado tchau